Correio Debate de volta e a gente segue no quadro Correio Convida. Ao meu lado nessa conversa está sempre o empresário Roberto Cavalcante. Nosso convidado de hoje é Carlos Ulisses, presidente da ANOREG-PB, que é a Associação dos Notários e Registradores da Paraíba. Doutor Roberto. Eu vou perguntar uma coisa que talvez os telespectadores tenham curiosidade, que é o seguinte, vocês prestam serviço público ao Estado. Qual a remuneração que vocês contribuem? Porque muitas vezes há uma confusão no sentido de que aquela arrecadação cartorial é do dono do cartório, das custas do cartório. Mas vocês têm uma contribuição ao Estado como um todo. Qual é esse percentual? Como se dá essa cobrança do Estado com aquele seu franqueado? Sim. Pois bem, todo o ato que é feito, praticado pelo cartório, pelo delegado do cartório, aquele notário e registrador, tem uma guia de emolumentos, uma guia que tem várias rúbricas. Aquelas rúbricas são taxas que, ao recebê-los já é repassado diretamente ao poder público. E aí eu falo do Fundo Especial do Poder Judiciário, do Registrador Civil, alguns fundos que são agregados à nossa atividade. Ou seja, são verdadeiros impostos que apenas o cartorário, às vezes, é o arrecadador e já repassa. Os emolumentos em si, que a taxa que o tabelião, o notário, recebe, ele utiliza ali pela contratação dos funcionários, pela movimentação daquela máquina cartórica. Ou seja, a simples contratação, pagamento de uma folha de papel, ou ao sistema de automação, é pago com aqueles valores. Existem cartórios na Paraíba que são deficitários, cartórios na Paraíba e no Brasil, que são cartórios que precisam, necessitam de um amparo público para sobreviver. Isso por conta da imensidão de atos gratuitos hoje praticados. Um exemplo típico e conhecedor de todos é o nascimento. É um nascimento que é gratuito para todo cidadão, independente do poder aquisitivo. Por conta disso, Hermes, o Brasil é um país considerado mundialmente pela ONU, que conseguiu readicar o subregistro. Hoje não existe. No Brasil, os números de nascimento são condizentes à realidade. Ou seja, conseguimos, por meio dessa capilaridade que são os cartórios, promover o ato de registro àquela pessoa que nasceu em um distrito, em uma área rural, independente do poder aquisitivo. Então, esses cartórios prestam um serviço essencial à sociedade e, por vezes, não tem a remuneração adequada. Então, o poder público, por meio de outras atividades remuneradas da rede, do sistema notário e registral, ampara aquele registrador que não tem a situação financeira adequada. Esses custos extrajudiciais são considerados um pouco elevados aqui na Paraíba. Isso, historicamente, acontece. Mas você está falando aí que esses cartórios que não têm condições de se manter, eles têm essa reposição, vamos dizer assim, nisso. Os emolumentos é uma taxa estadual, ou seja, diverge em vários estados. Então, a realidade da Paraíba é uma, a realidade de Brasília, por exemplo, do Instituto Federal é outra, de São Paulo é outra. Hoje, por exemplo, um ato de registro na Paraíba, ele chega até um valor máximo, um imóvel, por exemplo, de 10 milhões de reais, ele chega a um valor máximo de 9 mil reais. Esse 9 mil reais é um seguro da propriedade. A partir do momento que a pessoa registra aquele título, eu estou falando de um valor máximo, você vai ter a certeza que o Estado está garantido a sua propriedade privada. No Estado de São Paulo, que é outra realidade diversa da nossa, então não podemos comparar em números, mas um ato de registro lá, do mesmo valor de imóvel de 10 milhões de reais, hoje chega ao valor de 216 mil reais de taxa cartorária, de emolumentos. É outra realidade, não temos como dizer que a realidade lá é mais onerosa ou menos que a nossa. Mas para a Paraíba, a realidade de São Paulo não se adequaria. Então, o legislador, ao legislar a lei, elaborar a lei de emolumentos, sempre verifica a situação de cada Estado. A imagem antiga do cartório era um cidadão de idade, sentado numa mesa, com os carimbos e com as coisas, e lá atrás uma estrutura gigantesca de papéis, livros e tal. Eu lhe pergunto, dentro dessa nova geração que você representa e é líder, como você enxerga a chegada da inteligência artificial? Perfeito. Os cartores, até a palavra cartório, se remete às cártulas, algo burocrático, algo do passado. O mundo está em constante mudança. Então, não só a atividade notária registral, e aí pegamos o poder judiciário como um todo, que está absorvendo diversas tecnologias para o fim de se dar celeridade, de otimizar procedimentos. O sistema notária registral não é diferente. Ao revés, ele é um dos pioneiros, inclusive diversos países europeus, que utilizam um modelo idêntico ao nosso, vem até nós em congressos e seminários para entender um pouco da tecnologia utilizada hoje no Brasil. Então, hoje temos centrais que se autorreplicam, o SERP, que é o Sistema de Eletrote de Registro Público, é uma central unificada do Estado, onde todas as bases estão lá. Todo juiz hoje tem direito ao SERP Jude, que tem acesso a todas as informações. Os cartórios no Brasil, por exemplo, qualquer atividade que aparentemente pode demonstrar uma lavagem de dinheiro, algum crime ali embutido, é informado ao COAF em tempo real. Então, se vive esse amparo de fiscalizador também dos atos da sociedade em prol desse mecanismo público como um todo. Então, hoje uma escritura, ela pode ser praticada fisicamente, mas ela pode ser praticada eletronicamente, como todos os atos. Então, hoje um cidadão que tem seu registro de nascimento, por exemplo, no interior do Amazonas, e ele precisa obter uma segunda via daquela certidão, ele pode se dirigir a um cartório da Paraíba, e aquele cartório da Paraíba só estará em formação e materializará, por meio de impressão aqui mesmo, ou eletronicamente, entregará àquele cidadão. Então, assim, tudo está interligado para o bem civil da sociedade. Ok. Vamos fazer aqui outra pausazinha.